Olá, a paz do Senhor, um ótimo dia a todos vocês, aqui é o pastor Nilson de Carvalho e todos vocês aqui nesta manhã maravilhosa para querem compartilhar com todos os meus amados irmãos amigos, seguidores aqui do Youtube, que estou um pouco meio ausente do trabalho aqui no Youtube por motivos de correria, esforços, falta de tempo, mas quero indicar a todos os meus amigos, irmãos, seguidores que a gente estará retornando, tudo bem? Vou lutar para que se possível ainda esta semana postar vídeo para vocês, fazer vídeos de pregações, de mensagens, trabalhos de atividades na igreja então eu quero agradecer a todos pela compreensão de todos vocês que tem tido esta compreensão com a gente e informar a vocês, cabe muito bem a gente informar a vocês, vou estar procurando ver se trago para vocês algumas mensagens bíblicas gravadas até mesmo em casa e vou estar postando para vocês e na medida do possível, a gente vai estar esforçando para fazer isto todos vocês que estão inscritos, aqueles que ainda não estão inscritos vocês que estão inscritos, compartilhem os vídeos que tenho aí com seus amigos, parentes, vizinhos e a gente vai estar presente aqui se alguém de vocês quiser, entre em contato comigo para você que é pastor convidar para pregar na sua igreja meu nome é Nilson de Carvalho, meu telefone é DDD 62 993 27 2989 ou 62 996 84 6457 aguardo a sua ligação e fiquem todos na paz do Senhor Jesus a qualquer momento estarei postando vídeos de ensinamentos sobre a palavra de Deus vídeos de pregação, culto ao ar livre, ao vivo dentro da igreja então aguarde só mais um pouquinho, vocês já têm aguardado até agora aguarde só mais um pouquinho que a gente vai estar providenciando isso para você, tá bom? Deus abençoe, eu estava com o Facebook tendo a oração ao vivo pelo Facebook inclusive eu quero ver se eu vou compartilhar aqui colocar algumas orações que eu gravei lá, só que eu gravei em áudio vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês meditarem, vocês verem e no momento eu dei uma excluída no meu Facebook aí depois a gente vai ver se eu vou retornar ou não ou se eu vou continuar só com todos vocês aqui pelo YouTube, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Nilson de Carvalho se pedindo de todos vocês